O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. Além da assinatura do chefe do Estado, o novo documento é assinado pelos ministros militares e pelos titulares da Justiça e das Relações Exteriores. Na histórica reunião, estão presentes líderes partidários, chefes militares e outras altas autoridades. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 1964.